Você nasceu para trabalhar, pagar contas, dormir? Trabalhar, pagar boletos, dormir? Trabalhar, pagar boletos, dormir? Eu acredito que não. Mas é isso que os bancos querem, que o governo quer, que você não tenha liberdade financeira. É isso que você quer para a sua vida? Acordar, trabalhar, ficar pagando boleto, um mês no vermelho, dois meses no vermelho? Acredito que não. Se você não quer isso para você, eu quero te mostrar aqui, olha, cinco passos que vai fazer você chegar mais perto da sua liberdade financeira. E tem a ver muito mais com comportamento do que com números. O que você precisa fazer agora é pegar papel e caneta na mão porque está na hora de mais uma aula aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Chegou agora aqui no canal, é novo, ou já está assistindo vídeos e ainda não se inscreveu, taca o dedão aí nesse botão de se inscrever, deixe o seu like e ative as notificações. Liberdade financeira, aquele momento no qual você pode escolher se você vai trabalhar por necessidade ou por prazer. E este é um comportamento que poucas pessoas pensam, tá? Muitas acreditam no INSS, isso nunca será suficiente. Outras têm aí uma crença de que aquela previdência privada do banco vai ajudar e não vai dar certo. Agora, algumas coisas você pode fazer a partir de agora e você pode começar aqui, mudando o seu comportamento. Então, vamos lá. Deixa eu te mostrar uma coisa que eu errei muito lá no passado e quando eu percebi, quando eu descobri e coloquei isso em prática durante vários meses, vários anos, fez muita diferença para atingir a minha liberdade financeira. E eu estou falando de quê? Olha aqui, vem acompanha comigo, tá? Eu vou preenchendo aqui e você vai preenchendo daí também. Bom, mas não estou entendendo nada, prof. O que é esse negócio de PV? Calma, vamos lá. Vou traduzir para você. Padrão de vida. Menor, esse símbolo é de menor, do que o seu salário. Esse talvez seja o erro que as pessoas mais cometem, tá? Elas vivem acima do seu padrão de vida. E não sou eu que estou dizendo isso, são vários outros professores, educadores financeiros, principalmente, por exemplo, Napoleão Hill, que traz lá uma essência, algumas regras de ouro para a sua educação financeira. E você, independente, se você está ganhando um salário mínimo, dois, três, se você ganha dez mil, vinte mil, trinta mil, você precisa ter um padrão de vida menor do que o seu salário. Porque, dessa maneira, vai sobrar uma parte de dinheiro para você fazer a sua reserva estratégica, reserva de emergência e começar a investir. E as pessoas pecam nisso aqui. Talvez você esteja hoje jovem, talvez você esteja começando a trabalhar e comece a entrar na onda do marketing, comprar telefone caro, comprar notebook, roupas caras. Esse não é o momento. É o momento de você trazer um padrão de vida com a qualidade legal abaixo do que você ganha. Combinado? Beleza. Segundo, você precisa entender a diferença entre o A e o P. O Pablo estava aqui. É entre o Anderson e o Pablo. Não, não é a diferença entre o Anderson e o Pablo. Presta atenção. Você precisa entender a diferença entre o que é entre um ativo e um passivo. Quando você vê uma pessoa próspera, uma pessoa rica, uma pessoa que atingiu liberdade financeira, é porque esta pessoa, durante muito tempo da sua vida, ela comprou ativos e reduziu o máximo de passivos. Passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Durante toda a sua vida, você precisa criar uma estratégia, mudar o seu comportamento para comprar mais ativos. Tesouro Direto, CDB, você pode comprar ouro, pode comprar lote, pode comprar galinha, vender mais caro depois, pode investir em ações, pode montar a sua própria empresa, investir em criptomoeda, comprar empresas lá fora, não importa. Ativa aquilo que vai colocar dinheiro no seu bolso. E muitas pessoas estão comprando passivo, estão comprando uma casa financiada, estão comprando mais um carro, carro financiado, dois carros, estão comprando várias assinaturas que muitas das vezes não conseguem nem utilizar e aquilo todo mês vai sugando do seu salário, o padrão de vida acaba sendo maior que o seu salário. E aí não adianta reclamar a própria que não consegue fazer mágica. Eu consigo te ensinar a investir e organizar a sua vida, mas você tem que fazer a sua parte. E uma parte que você vai fazer é compartilhar esse vídeo com quem precisa desse conhecimento. Legal? Terceiro passo. Esse aqui é um que muitas pessoas esquecem, acham que se não é bobagem, ah, de jeito nenhum, eu só quero investir. As pessoas, quando elas começam essa jornada de investir, uma das coisas que mais impactam, aquelas que realmente transformam, empreendem, colocam o dinheiro para funcionar, são aquelas pessoas que têm isso aqui, olha, sonhos, metas, objetivos, você pode colocar o nome que você quiser. Agora, esta equação aqui é que vai determinar se lá no final do mês você vai ter lucro. Imagina que você é como uma empresa, você precisa ter lucro no final do período. Mas o que significa esse R? Esse R é a receita, é o seu salário que está entrando. Vamos colocar o salário aqui, quer ver? Olha, isso aqui são os seus salários do ano, é o que você recebe, talvez você tenha prolabore, talvez você recebe dividendos já de ações, fundos imobiliários, juros do tesouro, valorização. Então, está aqui, receita. Segundo, você vai subtrair para realizar os seus sonhos, curto, médio e longo prazo. Suas metas, seus objetivos, é uma casa, é uma viagem, é um intercâmbio, é a sua independência financeira. Quanto de dinheiro você precisa? Um milhão, dois milhões? Menos? Mais do que isso? Porque é isso aqui que vai motivar você todos os dias. E aqui vem as despesas, ou seja, esse padrão de vida aqui, vamos levar ele para lá, vamos fazer uma conexão aqui. Esse padrão de vida está exatamente aqui, olha. Seu padrão de vida está dentro das despesas. Então, olha, fórmulazinha matemática de quarta série, que é a quinto ano. A receita menos os sonhos, menos as despesas, vai dar lucro. Se este carinha for maior do que esse, bom, o lucro vai ficar negativo. Pô, eu acho que você não quer isso para a sua vida. Então, coloque essas fórmulas em prática, mudando o seu comportamento, mudando a forma com a qual você vê a relação com o dinheiro, comece a estudar. Vou falar aqui, olha, de uma parte muito, muito importante, que é a parte onde você precisa evoluir. Tem um investimento que eu vou te contar aqui, olha, que é muito, muito melhor do que qualquer empresa que está na Bolsa. Então, vamos lá. Primeira coisa, você precisa fazer um plano para aumentar o seu salário. Não adianta. Se você olhar para essa fórmulazinha aqui, as despesas tendem a aumentar porque o IPCA aumenta, inflação, mudança de várias coisas na economia. Se você continuar recebendo o mesmo tanto, como é que vai ser o padrão de vida seu aos 65, 70 anos? Não vai dar bom. A curva matemática, a economia, ela realmente acaba com a sua visão de futuro se você não tiver ganhos crescentes. Bom, e como você aumenta o salário? Através do conhecimento. As pessoas mais bem pagas são aquelas que resolvem mais problemas. Então, agora, assista canais de YouTube, assista aquele conteúdo que você precisa, aprenda algo novo. Melhore a sua potência de fazer dinheiro através do seu salário, que é de onde vai sair os aportes. Os aportes para onde? Para aqui, olha, para os sonhos. Agora, bom, se o seu conhecimento for pífio, pequenininho, não crescer, daqui a 10 anos, como você vai aumentar os seus sonhos aqui? Tá? Geralmente, hoje, uma estatística do IBGE mostra que mais ou menos 80% das pessoas morrem com o mesmo padrão de vida que nasceram. Olha que coisa absurda. Passa 70, 80, 90 anos tendo a oportunidade de crescer e morre do mesmo jeito que veio. Caramba, você tem tanta inteligência. Vamos colocar isso em prática? Vamos pensar nisso aqui, olha. Por último, o que a gente busca? Todos nós buscamos o quê? Resultados. Então, esses resultados é exatamente algo que acontece todo dia na natureza. Tá? Então, tudo é resultado. O seu corpo é resultado, tá? A quantidade de dinheiro que tem na sua conta bancária hoje é resultado. Mas o que é resultado, prof? É a soma de pequenas parcelas para algo maior. Então, se você deseja hoje ter um resultado, ah, eu quero ter um milhão na minha conta, dois milhões, quinhentos mil, cem mil, quero pagar minhas dívidas, você precisa buscar resultados. Você precisa fazer investimentos para ganhar mais do que o IPCA. Você precisa buscar organizar a sua vida, um padrão de vida menor que o seu salário. Ah, mas não dá. Será que não dá mesmo? Tá? Para. Pensa um pouquinho. O que você pode fazer? Eu tenho vários vídeos aqui no canal te ensinando como organizar as suas finanças. Comece com um caderninho, depois pegue uma planilha, depois use um aplicativo. Mas esse aqui não vai fazer o processo sozinho para você, tá? Acredito que você é uma pessoa que tem aí entre essas duas orelhinhas, tá? Como a maioria das pessoas, 84 bilhões de neurônios. Pô, eu acho que você consegue. Vem comigo, deixa eu te ajudar, tá? Deixa eu te ajudar a crescer, deixa eu te ajudar a não ter os erros que eu tive. E esse aqui, vários desses erros, eu os cometi. Por isso que eu estou te mostrando aqui algo que eu errei lá atrás, e agora eu gostaria de compartilhar muito aqui com você. E aí, para saber se este conteúdo fez diferença na sua vida, primeiro, compartilhe ele com algumas pessoas se você achou ele interessante. Já vai ajudar o prof. Segundo, me conta nos comentários se foi legal ou não, se eu posso fazer mais algum conteúdo desse para você. Legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!